Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu e a Gabi batendo papo e esquecemos de vocês. Vamos fazer o ir da Gabi? Dá outra mão, Gabi? Gente, olha só a outra mão, cortamos todas as unhas, mas olhem só que lindeza que tá. Gente, mesmo curtinha, fica lindo, né? Já passei base, olhem só essa cutilagem. Gente, olha só esse contorno dessa cutilagem. Fiquem na live que eu vou fazer da outra mão pra vocês. Vou tirar a base, que quando a Gabi não vem fazer a unha, ela passa a base. E está corretíssima, ainda mais com a base fortalecedora. Mas eu vou cortar todas as unhas dela, tá? E é sobre isso. A cor ainda não sei qual que eu vou passar. Vocês querem me ajudar, gente? Eu não sei se eu passo só esse clarinho, taça de cristal, ou se eu passo só esse rosa, ou se eu passo rosa com taça e coloco uma pedra combinando com o rosa. O que vocês acham? Com certeza elas vão querer decoração, né? Com certeza. Taça de cristal. Vai lendo aí, Gabi. Qual que é o segundo? O rosa? O rosa. Taça de cristal sozinho. Taça os dois, os dois. Vamos ver. Os dois. Os dois. O rosa, taça e pedra, os dois. O que eu falei? Olha lá, a página do meu curso também, os dois. Sol, taça de cristal. Passa a conversão com os dois, mais a pedra. Sol, taça. Miserie queima. Vamos ver no final. Ô, gente, compartilha a live, por favor. Tá dando pra vocês verem a imagem, tudo certinho, tudo bonitinho. Tá dando pra vocês enxergarem, ouvirem o áudio. Me conta. Você viu? Se fosse um facão, tinha me cortado. Né? Um, dois, dois. Ah, eu vou atender. Parece que é na hora da live, né? Sempre na hora da live. Ah, eu vou atender, dá. Pode ficar de boa. Ai, caramba. É, tá perfeita. Por que tá cortando a unha dela? Porque essa daqui do dedinho e da outra mão, tava bem curta. E aí, pra fazer foto, fica feio, só uma bem curtinha, as outras muito grandes. Se fosse só de uma mão, ok. Mas o problema aqui são das duas. Mas a unha da Gabi, gente, ela fica linda. Meu Deus, que dó, que dó. De qualquer tamanho. Gente, a unha da Gabi cresce muito rápido. Vocês não tem noção. E a Gabi não é apegada, gente. Não, não. Ela é apego zero. Outro dia, ela chegou aqui com a unha enorme. Falei, vamos deixar essa unha redonda? Ela pode deixar. Se ela falasse não, eu não ia deixar, né? Mas ela falou, pode deixar. Vamos ver. Vamos ver. Fabiou, uma pergunta. Você não vai ver se vocês não fazem o lixamento? Será que é o polimento que tá fazendo? Não, lixamento. Não entendi. Fala de novo. Que eu criei já várias fix aqui na minha cabeça. Mas eu não entendi o comentário. Vai ficar salva? Vai, claro. Ruth Lima, boa tarde. Oi, Ruth. Boa tarde. Toda vez que você corta meu olho, todo mundo fica perguntando o porquê. É, não ensinei de mesmo. Por que você corta meu olho? Tinha duas, gente. Muito curta. Ia dar muita diferença na finalização. Mas vocês vão ver que linda que vai ficar no final. Não vai dar nem diferença. Daqui a pouco tá grande de novo. É, só pra igualar. Olha que coisa que eu vou deixar elas grandes aqui. Só em novembro. Assim, beirando novembro. Que aí como eu vou ter o casamento. É, ela vai no casamento. Mas fora isso... É, como você ama essas alicates da Mundial? Eu mando pra afiadora. Afiar. E aí, é ela que faz todo o procedimento de afiação. O espaço dela está... Tenho certeza que vai ficar maravilhosa. Vai! E outra? Vocês não reclamam não, gente. Porque vocês sempre ficam falando. Ai, traz unha curta. Que não sei o quê. Olha aí a unha curta. Bora aproveitar o conteúdo. Vamos reclamar. Ela é... Cadê aqui? Selma Leal. Eu não me importo se as unhas tem tamanho diferente. Mas como eu estou criando conteúdo pra vocês, gente. A Gabi é modelo. E a Gabi topou. Então, não se faz. É, tipo assim, gente. Como eu já tenho... Os meus dedos são bem compridos. Então, fica estranho. Se eu não cortar. Fica. Ó, como foi? A última vez que a gente cortou. Foi 15 dias atrás, não foi? Faz quanto tempo que a gente não faz? A gente passou aquele coralzinho, não foi? Aquele terracota. Isso. Faz 15 dias. Faz 15 dias. E tinha cortado. E você viu o tamanho que ficou? Já tinha cortado. E você cortou de novo. Sim. E até pouco cresce de novo, gente. Até pouco cresce, gente. Relaxa e quica. Tem alguma dica para lixar os cantinhos da unha quadradinho? Sempre a lixa retinha. Nunca fica sambando a lixa na unha da cliente. O que usar quando a cutícula é muito grudada? Muito mesmo. Empurrar. Não tem outro meio. Empurra seco antes de passar o amolecedor. Que dá tudo certo. Tem dificuldade em violar os tamanhos. Você corta e vai lixando. Aí é no olhômetro mesmo. E você vai conseguindo deixar todas do mesmo tamanho. Conforme você vai pegando a experiência, é uma coisa que fica no olhômetro mesmo, sabe? Não é igual o alongamento que você tem que medir a unha. Fabi, por que não usa a parte amarela da lixa? Porque eu não gosto da parte amarela. Eu gosto só da parte branca. Mas é uma opção minha, tá? Não que seja proibida. Que eu não gosto mesmo da parte amarela. Eu gosto só da parte branca. Qual é a marca dessa lixa? Essa eu acho que é da Pura Arte. Agora eu vou empurrar a cutícula da Gabi a seco, tá? Vou usar a espátula da Rose Cheias de Charme. Que vem junto com o palito. E vou empurrar a seco. Antes de passar o amolecedor. Quanto está o seu curso? O meu curso, gente, ele custa 59 reais. É o curso completo. É, Fabi, eu gosto de ir a quadrada, mas quebra muito. Por que será? Às vezes estou deixando muito pontuda. Às vezes é falta de vitamina. São várias coisas que pode deixar a unha assim, dessa forma. Quebradiças. Isso aqui é uma cureta, tá, gente? Estou usando só pra tirar essas... Esses pedacinhos de coisa aqui, ó. Está vendo, ó? Só pra isso. Sandra Carvalho. Minha unha estava enorme. Eu cortei, deixei curta. Não, mas vai fazendo ela toda semana que vai crescendo. O pessoal está perguntando o que é isso. É uma cureta. Sabe aqui, ó? Onde está grudadinho esses negocinhos aqui, ó. Você passa aqui, ó. Sai tudo. Ó. Empurro com a espátula. Por que as unhas dos pés ficam pretas? Tem que ir no dermatologista saber o porquê que está preta as suas unhas do pé. Fazer um exame. Rosana Longamentos. Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Tem uma cliente que a unha dela sempre lasca do lado. O que eu posso fazer? Lixar corretamente ou não tem o que fazer. Pode ser da unha dela já, sabe? Uso ela para abrir fibra de vidro. Hum. A cureta faz afiação? Não sei, gente. Eu nunca usei cureta. Estou usando pela primeira vez. Depois disso, eu vou usar uma camada de óleo milagroso. Ó. Uma camada do óleo milagroso. Para fazer o polimento. Esse óleo, gente, todos vocês deveriam ter. Olha só isso aqui. E o óleo já vai hidratar de imediato. Isso daqui, gente, é toda a preparação, tá? Para receber a cutilagem. Ó. Passa uma camada dele. Ele hidrata e ajuda no crescimento. Quem aí já usa esse óleo milagroso? Coloca aí. Ó. Você passa uma camada. E depois você já faz o polimento. Vocês vão ver como que já vai mudar o aspecto da unha, ó. Vem aqui. Essa lixa já está usada porque eu usei na outra mão dela, tá? Não vai sair falando. Ah, ela usa o lixo compartilhado em todas as clientes. Não. Gabi viu eu tirando do saquinho aqui. Eu já usei na outra mão. A outra mão já foi feita a cutilagem. E olha só como que já muda, gente. O aspecto, ó. Vocês viram como que estava, ó. E aí já muda o aspecto para receber a cutilagem. Já vou fazer o polimento. Eu gosto de fazer antes da cutilagem. Eu tenho uma lixa colidora em casa, mas é aquela que tem várias partes, sabe? Depois de três anos vou atender como que faz para a insegurança não tomar conta. Não demonstrar a insegurança. Vai com medo, vai com insegurança que vai dar tudo certo. E aí depois, ó. Eu vou passar esse óleo milagroso aqui, ó. O amolecedor de cutículas, tá? Tanto o amolecedor de cutículas, gente, quanto o óleo é da minha coleção Coma Nath. E tem lá no site da Nath disponível, tá? Eu não abro mão desses dois aqui porque eles hidratam muito a cutícula. E o amolecedor, ele não amarela, não dá alergia. Ele é maravilhoso. Não, mas é lixa banana, é lixa polidora, lixa bloco. Da Marco Boni. Quem quiser comprar o amolecedor e o óleo, vê se tem na sua cidade. Se não tiver, você compra lá no site da Nath. Você usa essa lixa toda semana? Pode usar, né? Toda semana, em todas as clientes. Me responde, onde encontra esse óleo milagroso? Ou na sua cidade em perfumaria, ou você entra lá no site da Nath. E você compra, aqui ó, óleo milagroso. Você não trabalha com água? Sim. Acabei de espirrar água na mãozinha dela. E o amolecedor que eu usei foi esse daqui. Só ir no site da Nath e colocar amolecedor. Pegou, colocou no carrinho amolecedor? Coloca lá óleo milagroso. Eu faço de novo, aproveitou o frete. Isso. Agora eu vou empurrar de novo. Pra terminar de desgrudar qualquer coisinha que tenha ficado na hora que eu empurrei a seco, tá? Não dói, não machuca. A profissão não é jeito. Não é força, tá? E vocês vão ver que linda que vai ficar essa cutícula da Gabi. Boa tarde, meninas. Fabi, quando a unha da cliente tá verde, pode ser fungo? Então, na verdade, gente, nem eu e nem vocês não podem dar diagnóstico. Não estou falando que o comentário é a moça dando diagnóstico, tá? Mas já tô aproveitando a ocasião. Vocês sabiam que às vezes não é nem fungo e nem micose? Pode ser câncer? Quando a unha do pé tá escura, né? Tá com aquela pigmentação que a gente acha que é micose, que a gente acha que é fungo? Às vezes pode ser um câncer, mas você não vai falar pra sua cliente. Ai, a sua unha do seu pé tá assim porque você tá com câncer. Não. Vai matar. Já vai matar antes de morrer. E você também não pode falar se é fungo, se é micose. Não. Quando a cliente vem com a unha dessa forma, você tem que pedir pra ela procurar um médico. E de forma alguma você também não pode indicar remédio, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí você indica um remédio, a cliente tem alergia, já dá um piripá aqui no pé da cliente. Já mata, já não. E aí? Como é que faz? Então, assim, vocês não podem nem dar diagnóstico, nem indicar remédio. Gente, olhem só que coisa linda. Olhem só isso. Como que já tá bonita. Tá, nossa. Eu ouvi dizer que pode ser problema na tireóide também. Isso, então tem que mandar um médico, gente. Eu sei que a gente quer ajudar, mas não pode dar diagnóstico, tá? O alicate que eu tô usando é da Mundial 777. Ó, eu já vou abrindo o dedo dela aqui, ó. E tirando a primeira camada de cutícula, ó. Lá dentro, ó. Vocês viram, gente, a diferença já aqui da cutícula dela? Depois que eu fiz essa preparação, ó. Como que já tá hidratada, bonitinha, ó. É sobre isso. Qual foi a última vez que ela fez a cutilagem pro dia de hoje? Quinze dias atrás. Cutícula fina. Não é a cutícula fácil de fazer. Mas com todo jeitinho, técnica, carinho. Ai, só consegui lembrar agora daquele mendigo lá. Que saiu com a moça lá, que ele falava que era uma mão no... Uma mão no volante e a outra no carinho. Ô, Jesus, tá amarrado esses pensamentos. É porque eu falei, né? Com todo carinho. Nossa, gente, a Babi vem enterrando as coisas no fundo do baú. Pia, ó. Ai, ai. É, não achei em Londrina, assim, o amolecedor. Meu esposo trouxe pra mim de Jundiaí, eu amei. Que arraso, é maravilhoso, né, gente? Super hidrata, ó. Ai, meu pai, dá uma fricórdia. Cês riem, né, gente? Ó, aí aqui na cutilagem já começou a ficar bem seco. Se eu continuar tentando aqui tirar a cutícula com o dedo seco, eu vou tirar bife. Aí eu molho. Vou secar bem. Cê riu alto? E olhem só, gente, como já tá ficando. Oi, Dri, boa tarde. Ai, meu pai, dá uma fricórdia. E é isso, gente. Aqui é uma mão no alicate e a outra segurando o dedo com carinho. Desenterrou a frase do mendigo. Pior. Tava até agora silêncio, gente. Sem barulho de obra. Uhum. Começou a live, começou. É, faz a cutilagem com as pontas do alicate. Isso, do começo ao final. Você não vai trabalhar com a parte de trás do alicate, que você vai mastigar a cutícula, deixar a marcação e vai tirar o bichinho do bife. Esse assunto do mendigo, eu lembrei da Fabiola que foi fazer a unha, Fabi. Ela foi fazer a unha com você. Eu também lembrei daquela Fabiola, né, gente? Ela quase colocou a gente numa situação, né? Vocês lembram do gordinho da... É o gordinho da Saveiro, né? A Fabiola falou que ia na manicure. Quem lembra dessa história? Ai, meu Deus. E ela foi meter gaia no marido dela, coitado. Só que ela falou que ia na manicure. Teve um tempo que tinha até manicure dando declaração que a pessoa realmente foi lá. Sério? Sério. Deus me... Tipo assim, vamos supor que você vem fazer a unha comigo. Aí os maridos já ficavam tudo com o pé atrás, né? Né? Ah, será que foi fazer a unha mesmo? Aí a cliente vinha na manicure, fazia e a manicure dava uma declaração que ela esteve lá. A moça foi perto da minha casa. Então, menina... Mas era unha de gel, demora, né? É. Ai, gente, que salada. Enfim, né? Bom, tudo dá rentado. Vocês rir, né, gente? Acho que fizeram até uma música com o marido dela, não fizeram? O gordinho da Saveiro, gente? E aí os cantor já aproveitou já a situação, fez o limão, a limonada. Então. E já fez. Até hoje, meu marido ri quando fala que vou fazer a unha. Então, gente... Ela não podia ter falado que ela tinha ido pra um bar? Né? Tinha que ter falado. Ai, foi pra um bar. Não na manicure, né? É, mas pode ser... Ele seguiu ela, né? Então. Ai, ai. Eu demoro horrores para tirar a cutícula. Estou até frustrada. Fica não. Eu também demoro. Quanto tempo já estou aqui nesse dedo, gente? Demora mesmo. A unha já está linda. Imagina quando terminar. Vai ficar linda. Ó, gente. Vocês viram como que estava essa unha? Eu nem terminei ainda, porque eu ainda vou hidratar novamente com o meu óleo. Qual foi a última vez que fez a cutícula? Até hoje, tá? Qual foi a última vez que fez a minha cutícula? 15 dias. 15 dias. Ó, gente. Que coisa mais linda que está a cutícula dela, né? Porque eu fiz a preparação, fiz a técnica certa, né? Eu empurrei a cutícula com a espátula e com uma cureta. E... Ó, não ficou riscada, ó. Olhem só, gente. Deixa eu falar para vocês. Vocês viram como que estava a cutícula dela? Na hora que eu cortei, lixei, empurrei. Vocês viram como que ficou bem ressecada? E aí, depois que eu passei o óleo milagroso, olhem só que hidratada, que gostosa que está essa cutícula. E aí, com o alicate da Mundial, 777. Ó, já abre o dedo bem e vem só com a pontinha do seu alicate, ó. Puxa a pele aqui com o dedão e vai com a pontinha do alicate, ó. Comprei esse óleo, gente. Eu comprei, estou amando. Ele realmente é milagroso. Muito, gente. Esse óleo é meu, tá? Por isso que eu coloquei o nome dele de milagroso. O nome dos produtos que tem meu nome, eu que coloco. Falei para a Nath, vai chamar óleo milagroso, porque ele é milagroso. Porque eu testei antes, né? Né? E como você testou? E como eu testei. Falei, caraca, tem que chamar óleo milagroso. Ó, vou tirar cantinho. Tá vendo essas pelezinhas aqui, ó? Depois o pessoal tá pedindo pra mostrar o óleo. Mostro, claro. Ah, e esse óleo tem do pequeno e tem de 120 ml, tá, galera? Já compra do pequeno e de 120 ml pra você ir completando. Fabi, você sabe se a cureta também é usada para pessoas diabéticas? Principalmente. Já chegou a pensar em trabalhar com esmovação em gel? Não. Amo manicure tradicional. Acho lindo esmaltação em gel. Mas no momento é uma técnica que não me atrai. Nem esmaltação em gel, nem alongamento, sabe? Quem sabe um dia, né? Eu acho que também, assim... Eu acho que também não teria coragem de cor, não. Não é fácil você migrar as suas clientes de esmaltação tradicional pra esmaltação em gel, não, tá, gente? Não é fácil assim, não. Essas unhas demoram muito pra fazer, Fabi? Olha, depende da quantidade de cutícula, quanto tempo tá sem fazer. Eu foco aqui mesmo na qualidade. Olhem só, gente, que coisa mais linda. É uma cutícula fina, tá? A moça pediu pra você mostrar aquela que você empurrou. Ah, é a cureta. Eu vou mostrar. Só que essa cureta não é a que eu queria, mas aqui só tinha desse modelo. Eu queria do modelo redondinho. E olhem só, gente, que coisa linda que tá ficando. E quando você usa a técnica correta, você, ó, vai longe, ó. Você vai abrindo o dedo, vai usando a técnica correta, só com a pontinha. Ó, e bora lá. Boa tarde, o que você usa pra secar o esmalte? Eu uso a técnica das três camadas, que eu vou fazer aqui pra vocês. Fiquem na live, pra vocês verem. E eu uso esmaltes bons, gente, produtos bons. Você vai ver, ó, aqui na minha cidade tá frio, não tá calor. E a Gabi vai sair daqui com a unha seca. Quem duvida, quem acha que não é possível, eu vou mostrar pra vocês na live, ao vivo. Gente, olha só essa lateral. Olhem só isso. Você é maravilhosa. Obrigada. Qual a numeração do alicate, Fabi? Esse daqui é o da Mundial 777. Eu amo ele, não abro mão. Mas a maioria usa 722. Mas eu amo esse daqui, gente. É minha paixão esse alicate. Pra que a cureta? Não, só usei pra terminar de empurrar aqui. Tirar o restante da cutícula seca. Pra ela ficar assim, ó, já bem bonita a cutícula. Doeu, Gabi, alguma coisa? Com a cureta? Não. Gente, essa cutícula tá parecendo cutícula feita com tesoura, ó. Feita na broca. Tá vendo, ó, o contorno que fica? Essa daqui é a minha técnica que eu faço de cutícula, ó. E as minhas clientes amam. Ó, sem machucar. Mas também se tivesse tirado um bifinho ou outro, não tem problema nenhum, porque... É de ferro? Não sou de ferro. Né? Sou um ser humano igual vocês. Mas olhem só esse contorno, gente. Parece que foi feito na tesoura, ó. Na broca, mas não foi. Isso aqui é alicate. Vou dar mais um tchan, 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 tchan aqui no cantinho, ó. O que fazer para não deixar a marcação do alicate na cutícula? Abrir bem o dedo, remover bem a cutícula interna. Tomar cuidado pra não tirar demais o lado de fora. Fazer o acabamento corretamente. O alicate estar bem afiado. Aonde você compra seus alicates? Aqui na minha cidade, na Renata Tiem. Tem uma loja. Eu não sofri boi, mas tô na moda. A sua missão é o fundo baú, hein? Pior, né? Meu Deus. Nossa, é muito lindo o seu trabalho. Muito satisfatório. Obrigada. Gabi, vai naquelas duas fotos lá que eu mandei pra você no WhatsApp. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que não sou só eu que faço um trabalho bonito assim, não, tá? Peraí. Deixa eu só terminar esse dedo aqui. Ó, terminei aqui esse dedo. E aí eu vou mostrar pra vocês que não sou só eu que faço esse trabalho aqui, não, tá? Olhem só, gente. Meu Deus, olhem isso, como que o meu trabalho tá melhorando a cada dia. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês tão vendo esse trabalho aqui, gente? É de uma aluna minha. Eu falei, eu vou salvar essa foto pra mostrar pras meninas. Porque as meninas acham que... Na verdade, algumas de vocês acham que não é possível fazer um trabalho igual o meu, né? Esse trabalho aqui é de uma aluna minha quando ela começou na profissão. Olhem só como que era o trabalho dela, gente. Olhem só isso. Era o trabalho dela quando ela começou. Aí... Olhem só agora... Essa é a minha. Agora, olhem só o trabalho dela como que tá. Vocês tão vendo a diferença, gente, do trabalho dela? Vocês viram o antes, o trabalho da minha aluna? E olhem só o depois. Gente, ela me mandou um texto hoje tão lindo, agradecendo. Falando que fez curso comigo, que o meu curso mudou a vida dela. Porque, ó, ela fazia esse trabalho. E olhem só... Gente, parece esmaltação em gel, cara. Olha só a luz. Não parece aquela luz de esmaltação em gel? Eu não entendo nada de esmaltação em gel, mas eu assisto algumas coisas. Olhem só esse brilho, olhem só esse contorno, gente. É da minha aluna. E todos os dias eu recebo centenas de antes e depois. Assim, igual dessa aluna. E vocês têm que ver. E essa aluna minha aqui, ela chama Aline. Ela mora lá em Herculândia. Prestem bem atenção. Herculândia, se não me engano, no máximo que tem são 10 mil habitantes. Se não me engano. E eu morava em Herculândia também, né? E lá, gente, pé e mão... Gente, vocês acompanharam aí comigo que eu postei, né? O antes do meu trabalho, quando eu comecei na profissão. Como que ele era, né? Todo mundo começa dessa forma. Todo mundo começa lá de baixo, fazendo um trabalho ruim, até pegar prática e conseguir fazer um trabalho bem feito. E vocês também acompanharam a minha evolução, né? Onde eu reproduzi a mesma esmaltação e a mesma decoração. E eu sei que tem muitos profissionais aí que se encontram com o trabalho daquela forma do meu início. E tem muitas que já estão na profissão há muito tempo, mas que ainda tem dificuldades na profissão e nas técnicas. Eu tenho um curso online. Ele é 100% online. Ele tem certificado, tem acesso ao vitalício. Ele é completo. Ele é de manicure e pedicure. Onde eu ensino todas as técnicas pra vocês terem um trabalho com o mesmo resultado que eu tenho hoje, tá? Nesse curso vocês vão estudar, vocês vão aprender, vocês vão treinar. Vocês vão aprender da forma mais fácil possível. É um curso onde eu ensino cutilagem, esmaltação, decorações. É barato. É o quê? Uns 30 reais pé e mão que as manicures cobram. E essa Aline, que é minha aluna, ela cobrava o mesmo valor. Prestem atenção. Aí ela fazia aquele trabalho ali e cobrava o mesmo valor. Aí ela falou assim, quer saber? Eu vou lá fazer o curso com a Fábio Cardoso. E começou a fazer curso comigo. E aí ela melhorou o trabalho dela desse nível. Aí ela pegou e falou assim, isso são coisas que ela me contou, tá? Ai, nossa, eu fiz curso com a Fábio Cardoso, melhorei o meu trabalho, mudei os produtos que eu uso, os materiais. Eu não posso cobrar 30 reais igual a todo mundo. E isso numa cidade de 10 mil habitantes. Aí ela falou assim, eu vou arriscar. Eu vou colocar 70 reais pé e mão que vai ser o valor do meu trabalho agora. Aí ela ficou com medo das clientes reclamar, né? Mas ela falou assim, ah, eu vou fazer o teste. Gente, pasmem. Ela entregando esse trabalho que eu mostrei pra vocês, as clientes pagam sem reclamar. Ainda fala que tá barato. E ela tem filas e filas de espera pra fazer unha com ela. E ela tem a agenda lotada. Aí ela falou assim pra mim, assim, ai, Fábio. Aqui, quando eu não consigo atender, eu mando pra outras manicures. Eu indico outras manicures. Porque a minha agenda tá lotada. E ela até mandou pra mim um vídeo da agenda dela da semana inteirinha. De segunda a sábado lotada. E ela falou assim, ai, Fábio, graças ao seu curso. Porque se não fosse possível o seu curso, eu estaria do mesmo jeito que eu comecei. Meu trabalho não tinha melhorado nada. E eu fiquei tão feliz com isso, com esses relatos. Então, pra vocês verem que é capaz. E foi curso online, tá, gente? O pessoal tava pedindo pra mostrar de novo. Porque teve algumas pessoas que travou. O trabalho? É. Coloca lá, Fábio, antes. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, foi quando ela começou na profissão. Cobrando de que 30 reais, igual todo mundo tava cobrando. Fazendo esse trabalho. Ela entregava esse resultado. E a agenda dela não era cheia. Olhem só. Era esse resultado que ela entregava quando ela começou. Aí, quando ela cansou de fazer trabalho assim. E ela queria ser reconhecida na onde ela mora. Aí, o trabalho dela mudou. Olhem só como que tá o trabalho dela. Deixa eu ver se eu acho no Instagram dela. Vai no Instagram. Coloca Aline com Y. Acho que, não sei se é Fernandes ou coisa dela. Vou mostrar pra ela os trabalhos. Pra vocês o trabalho que ela faz hoje com o meu curso. Aline Fernanda. Isso. Ó, esse daqui é o perfil dela. Gente, olhem só o trabalho que ela entrega hoje. Olha isso. Gostou, Gabi? Eu nem sei fazer isso daqui, tá? É um marmorizado? Aham, eu nem sei fazer isso daqui. Olha só o trabalho que ela faz hoje. Teve uma também que tá bonita. Pera aí. Ó, esse é o antes do pé que ela postou. A cutilagem. E olhem só, gente. Olha, tudo através do meu curso. Olhem essa cutícula que é super difícil. Esses cantos aqui, ó. Que são gordinhos. Ela aprendeu tudo através do meu curso, gente. Olha só. Lindo. Olha só essa esmaltação. Cara, parece esmaltação em gel por causa dessa luz aqui. Parece, né? E aí ela conseguiu, ó. Olha só isso daqui, gente. Fazendo o meu curso. Tá? E cada dia que passa ela melhora mais. Cada dia que passa... Essa aqui é ela. Cada dia que passa... Olha só isso daqui, cara. Super delicada. É o trabalho dela. Aí vocês estão perguntando quanto que é meu curso. Gente, 59 reais. Vocês pensam que eu ia falar que era mil reais o curso, né? Por causa do resultado. Por causa do resultado das alunas. 59 reais. O curso completo meu. A Aline aprendeu a fazer tudo isso. A mudar o trabalho dela. Por 59 reais. Agora, se você quiser fazer o meu curso, você vai entrar aqui, ó. Tem a minha fotinha. Tá vendo esse link aqui, ó. Se você quer ser diferente igual a Aline, que hoje cobra 70 reais. O valor mais caro da cidade que ela mora. Uma cidade com 10 mil habitantes, aproximadamente. Um trabalho bem feito, com fila de espera. Só você entrar nesse link aqui, ó. Embaixo da foto do meu perfil. Clicou aqui, ó. Já vai ter aqui pra vocês, ó. O valor do curso. 59 reais completo. Com certificado. Tá? Você clica aqui na parte verde. E aí você já começa a fazer o cadastro do seu curso. Do curso. Nome, e-mail. Coloca o e-mail certo. CPF. Porque a gente envia nota fiscal. Porque somos certos, corretos. E aí você tem a opção de parcelar no cartão de crédito. Pagar a visa no Pix. E também no boleto. Foi isso que a Aline fez. Só que a Aline teve que treinar bastante, tá? Treinar bastante e correr atrás, gente. E é isso. Sobre isso, entendeu? Ela saiu da zona de conforto. É isso. Sabe o que que é, gente? É vocês não aceitarem a situação que vocês estão vivendo. A gente nunca pode se conformar ou aceitar a situação que a gente tá vivendo. Por exemplo, você sabe que você tá com a agenda vazia. Não tem cliente. Né? Agenda vazia, não tem cliente. Quando vai uma, para de ir, não vai mais. E você deve saber o porquê que a sua agenda tá vazia. Ai, Fabi, tô deixando a desejar na cotilagem. Não tá durando a esmaltação. Você deve saber o que que tá acontecendo. Então, é sair da zona de conforto. É não aceitar a situação que você tá vivendo. Porque também o meu trabalho, gente, era igual o da Aline no começo. E aí, eu não aceitei a situação. Eu dei um basta. Fui estudar, fui colocar em prática a profissão. E hoje eu ensino. Ó, a sua loja. Fabi Cardoso Ferreira Cursos. Quem quiser o curso, comenta, quero, que eu chamo. Isso, tem um perfil aí que se chama Fabi Cardoso Cursos. É meu. Quem quiser, gente, ou coloca eu quero. Ô, Johnny, é você que tá nesse perfil? Coloca aí pra mim. É, Caroline Cardoso. Tô querendo recomeçar. Qual conselho você me dá? Se atualiza. Começa se atualizando. Porque, olha, eu não sei quanto tempo você foi manicure. E quanto tempo você tá parada. Porque se você quer recomeçar, é porque você já fez parte da profissão, certo? Já começa se atualizando. Porque a profissão, ela se atualiza todo dia. Perfeita a sua cutilagem. Obrigada. E olha que é uma cutícula fina, tá, gente? Não é cutícula grossa, não. Ah, é o Johnny. Quem quiser fazer, coloca eu quero. Esse perfil que tá aí do curso vai chamar vocês. Ou vai direto na bio, tá? É, pra esse primeiro passo, você passa a base? Eu vou passar a base só depois da cutilagem. Pra vir a esmaltação por cima. Você usa pedra? Eu uso? Eu uso lapisã em pó quando eu tiro o bife. Ó, gente. Essa cutilagem sem marcação. Sem mastigado. Olhem só que coisa mais linda. Desse mundo. Olhem isso. É, você aconselha a começar a fazer em casa ou trabalhar em salão? Eu comecei trabalhando na minha casa, só que não deu certo. Aí eu tive que ir pra salão. Pra aprender e adquirir experiência. Depois eu voltei pra minha casa e nunca mais saí da minha casa. Quanto tempo você gasta pra fazer em casa? Depende da situação. Quanto tempo a pessoa tá sem fazer. Que delícia dessa cutilagem. É, mas é bem intensa a cutícula da Gabi, gente. É fina. Se não tomar cuidado, já era. Fabi, qual era o caso que vocês estão usando? Mundial 777. Sua agenda é fechada? Isso, fechada. Como eu tenho 12 anos de profissão, gente, seria bem estranho eu ter a agenda vazia. A mesma coisa, quem tá aqui na profissão, que já tem 3, 4 anos de profissão, a agenda tem que tá lotada. Tem que ser uma agenda lotada. Se não tá lotada, é porque alguma coisa tá errado. Agora, uma manicure que tá 1, 2 anos na profissão, ainda não tem agenda lotada, é normal. Porque praticamente ainda é iniciante. Tá começando. Mas se você tem 3, 4, 5, 10 anos na profissão e a sua agenda tá vazia, alguma coisa tá acontecendo, gente. Tem que ver o que tá acontecendo pra poder mudar essa situação. Quantos dias são pra concluir o curso online? Uns 8 dias, se você assistir todos os dias certinho. Luana Mara, comprei seu curso. Obrigada, seja muito bem-vinda. Quem quiser sair, gente, ir lá na Biu já comprar meu curso, vai lá comprar o curso. Depois você volta aqui na live. Aí você vem aqui e fala, Fabi, acabei de comprar. Aí eu te dou boas-vindas. É, Fabi, você é maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer Dia da Manicure na Ikezaki, Fabiola Lelis. Obrigada. Ô, menina, eu sou doidinha, não sou? Pessoalmente? Gente do céu, eu fui fazer um evento na Ikezaki no Dia da Manicure, lá em São Paulo. Parecia um stand-up de tanto que essas meninas deu risada comigo. Sou muito doida, cara. E ainda eu fiz elas fazerem igual de rodeio, aquela onda que vai levantando. Ô, misericórdia. Quem entrou triste lá, saiu feliz. A Alessandra comprou o curso. Seja bem-vinda. Quem comentou? Foi ela mesmo? Não, eu vi que o Jani deu o bem-vindo pra mim. Hum. Bem-vinda. Qual a maneira você usa? Eu uso uma softbox que eu comprei no Mercado Livre. Sandra Vital. Eu tava lá na Ikezaki, foi sensacional. Foi muito bom, né, gente? Adorei. Ana Paula Santos. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Maria Espíndola. É tão satisfatória. Espíndola. Eu sei que é espíndola porque na rua da casa da minha mãe tem uma igreja e o pastor de lá chama Espíndola. Ah, tá. Você vai falar Espíndola. Ai, meu Deus. Ai, Espíndola. É tão satisfatório ver você fazendo cutícula perfeita. Obrigada. Ai, gente. Olha essa pessoa que eu não acho que você viria pra poder dar personalmente. Ai, credo, gente. Desculpa. Coisa feia. Fica corrigindo os outros, né? Mas eu tive que corrigir. Não, tá certa. Ai, cadê aqui? É espíndola. Viu? É porque não tinha o acento. Se fosse espíndola, tinha o acento no O. É. Espingola. Pingola. Desculpa, não é zumbando o nome da moça, tá? Bem-vinda ao curso, Jaqueline. Não, você falou outro outro. Seja muito bem-vinda. A moça, tô até salivando. Muito bom, né? E olhem só que lindo que fica. Sabia porque a maioria só fala assim. Espingola? Dó. Ah, tá. Ai, gente. Desculpa, gente. A quinta série baixou aqui e foi mais forte do que eu. Ai, ai. É, só manicure iniciante. Queria me fazer o seu curso. Vamos fazer, gente. O curso online, tanto manicure iniciante quanto quem já está na profissão pode fazer. Tem gente que me chama de espinola. Gente, mas aí já é demais, né? Ah, é. O que você seca a unha da cliente? Uma toalhinha da Soft Clean. É, eu comprei o curso, mas não consigo acessar. Tem algum aplicativo? O acesso foi lá no seu e-mail. Aí você entra lá. Quase tirei um bife aqui. Misericórdia. Deixa eu te passar um... Um negocinho assim que já está com pó já. Gente, o acesso do curso é lá no seu e-mail. Quando você compra pelo cartão ou Pix, espera uns 10 minutinhos, vai lá no seu e-mail que o acesso está lá. E aí quando é boleto demora de um a dois dias úteis. Mas é tudo no seu e-mail. Se você colocou o e-mail certo, está lá. Se não, se você colocou o e-mail errado, vai para o e-mail errado. Aí tem que chamar o suporte para salvar vocês. Ué, você é canhota? Sou. Tenho orgulho de ser canhota. Queria tanto que o Miguel fosse canhoto, mas não rolou dessa vez. Ele não é? É nada, filha. Nossa. Que ódio. Tinha que ser canhoto, igual eu. O que fazer quando perde o acesso e não consegue entrar? Tem que chamar o suporte. E vocês têm que cuidar do acesso, gente. Não pode perder o acesso. A Hotmart envia para vocês lá no e-mail, mas vocês não podem apagar. Porque se vocês apagam as mensagens do e-mail, vocês estão apagando o curso. Salva nos destaques, sei lá. Faz um grupo só você no WhatsApp, igual eu tenho um grupo. Só eu no WhatsApp. Nesse grupo eu xingo, entendeu? Eu mando áudio brava nesse grupo, porque só está eu. Só eu vou ouvir, né? Nesse grupo eu mando minhas anotações. Quando é alguma conversa que eu não posso perder, eu mando tudo nesse grupo. Tudo. Para não perder. Sabe por quê? No meu curso, quando você perde o acesso, porque apaga do e-mail, ou formata o telefone, acontece alguma coisa. Tem muitas pessoas também que são roubadas. E aí, o curso vai no celular que foi roubado. No meu curso, a gente ainda disponibiliza um suporte para reenviar para vocês. Mas tem curso que não está... Tem instrutora que não está nem aí. Se você perdeu, perdeu. E aí, no nosso, a gente ainda disponibiliza. No meu e-mail nem recebe mais mensagem. Estão lotados, né, Gabi? É, porque... Não sei se fui eu que fiz. Depois que trocou o celular, eu sincronizei com o Unidrive. E agora, se eu for tirar a sincronização, algumas fotos saem da galeria e eu não consigo receber e-mail. Ah, então... Vixe. Gente, anota o login da conta da Hotmart. Isso! Coloca no bloco de nota. Isso, entendeu? Olha, gente, os cantinhos recheados. Esses cantinhos aqui, ó, tem que ter cuidado. Se não souber tirar, é... É sangue não acerto. Ana Luíza. Minha unha é ótima, mas é cheia de manchinhas, alto relevo. Como tem uma unha lisinha, assim... Faz o polimento. Igual eu fiz no começo da linha. Passei o óleo e fiz o polimento. E aí... Cristina, boa tarde. Boa tarde. Vocês viram, gente, o cuidado que tem que ter aqui, ó? Pra tirar esses cantinhos? Se não tiver, cuidado. E olhem só como que fica lindo, ó, quando tira esses cantos, né? Você faz o polimento antes de tudo? Faço. Eu faço o lixamento. Empurra seco. Passo uma camada do óleo milagroso. E faço o polimento. Aí fica assim, ó, lisinha. Vira assim. Qual o óleo que passa na unha pra fazer o polimento? O óleo milagroso da minha coleção com a Nath. Aqui eu vou hidratar de novo a cutícula dela pra esmaltar. E vou mostrar pra vocês, tá bom? O que fazer pra unha não escamar perto da cutícula durante a cutilagem? Talvez você esteja forçando o alicate. Apertando. Tem que abrir bem o dedo, ó, pro seu alicate. Nossa, tremendo celular. Tem que tremer o dedo pro seu alicate pegar só na cutícula. Ai, meu irmão, tá na live. Alex Fabrinhos. O véi da lancha. E aí você não pode colocar peso, entendeu? Se você coloca peso, já é, Elvis. É, se não tiver esse óleo, pode passar óleo secante? Olha, eu nunca usei com óleo secante. Eu não sei qual é o efeito, se dá certo. Eu acho que não, porque ele não protege, né? É, porque o meu já é justamente pra... Pra crescer e hidratar. Qual que é a maioria de cosméticos vende esse óleo milagroso? Vende-se, de vender, Nath vende. Senão você compra pelo site da Nath. Estou de Thalita Oliveira, comprei o curso. Ai, seja muito bem-vinda, Thalita. Tenho certeza que você vai amar. Kendrismar. Hã? Nossa, pera aí. O nome? É. Kendrismar. Gente. Diferente, né? Você entrega tudo, aprendi com você. Obrigada. É o último, desde que eu cheguei tarde, a oficina do alicate. Esse daí, gente, é o perfil que afia meus alicates, tá? Oficina do alicate. Eu mando pelos correios. É uma mulher que afia, a Rô. Ela afia e me manda de volta. Fica salva, vai? Vai, claro. Seu trabalho é perfeito. Obrigada. Nossa, o alicate ficou puxando. É tão pra fazer a unha assim. Manda pra Rô. Oficina do alicate aí, ó. Chama ela, que ela manda endereço, valores. Manda pra ela. Ela afite e manda de volta. E com a capa eu melhorei bastante. E só nas lives. Agora imagina se eu fizesse meu curso, hein, menina? Você ia, ó. Arrasar a boca do balão. É maravilhoso, tá? De parabéns. Obrigada. O curso é vitalício? Ai, é. Você compra seu pra sempre. Eu não curto essa ideia de curso com um ano de acesso, dois anos de acesso, não. Pra mim o curso tem que ser pra sempre da pessoa. Ela comprou, tem que ser dela. Igual o celular. Você compra o celular, você vai lá e devolve seu celular? Não. É seu? É, Fabi. O curso é vendido apenas no seu perfil? Tem afiliados também que vendem. É, com a misalina manicure. A afiação da rua é maravilhosa. Muito. Eu amo. O único assim que eu me dei bem de verdade. Porque antes eu mandava em alguns afiadores, se eu mandava cinco, vinha um afiado mais ou menos e o restante tudo... Tudo mal afiado, puxando, sabe? Tá bom. Gente, quando terminar de fazer a cutilagem, molha bem a mão da cliente, tá? Não molha só os dedos, não. Molha bem a mão pra tirar todo o pó. Pózinho de lixa, sabe? Tirar a censura. Deixar bem bonitinha a mão da cliente. É, Fabi, fiz seu curso e agora estarei dia 29 no evento, contando os dias para te conhecer pessoalmente. Arrasou! Você vai amar o evento, minha filha. Não ia botar pra quebrar aquela Ikezaki lá. Bem-vinda ao curso, Caroline. Oi, Caroline. Seja bem-vinda. Mexer, pular, fazer você dançar. Você já ouviu esse vídeo? Pô louco. Não, não. Não, não. Lúcia Verginha. Olha lá, Fabi. Olha lá, Dona Lúcia. Ó, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou vir com o óleo milagroso e eu vou usar ele de novo, tá? É esse daqui o óleo. Su, são quantas aulas dentro do curso? O que você tem dentro dele? Vixe, amiga do céu, quantas aulas? Não vou saber te falar, porque eu tenho tanto curso, mas se não tiver 100 aulas, beira 100 aulas, tá? Tudo, lixamento, cutilagem, preparação, como fazer voltinha, como não tirar bife, como empurrar a cutícula sem riscar a unha, como fazer contorno, como abrir o dedo, como trabalhar com alicate. Mostro lista de materiais, ensino a não riscar a unha, ensino a como deixar a cutícula com formato bonito, com contorno, porque não são todas as cutículas que dá pra deixar funda, mas eu ensino da forma correta. Ensino esmaltação com as três camadas, quantidade certa de esmalte, eu ensino passar o palito, fazer contorno, como fazer pra não falhar a sua esmaltação, não ficar manchada, como não faltar esmalte nos cantos. Ensino fazer limpeza, enrolar o algodão no palito. Nossa, eu ensino tanta coisa que, olha, misericórdia nesses cursos, gente, muita coisa mesmo, fazer decoração, tudo que vocês imaginarem, como ter agenda lotada, como fazer um trabalho bem feito, tudo isso, você aprende. E o curso custa R$59,00, tá? Poderia tranquilamente cobrar uns R$500,00 nesse curso, de verdade, mas eu cobro R$59,00 no curso completo. Tô apaixonada nessa unha aqui, ó, tá tão lindinha. E o curso tem o certificado de acesso vitalício no final, né? Vocês compram aí a de vocês pra sempre, tem essa vantagem. O óleo você passa na unha também? Passei. E agora eu já tô esmaltando. Ó, vocês ficam aqui até o final? Sabe por que eu quero que vocês fiquem no final? Porque outro dia eu postei um vídeo onde eu falava que a esmaltação das minhas clientes secavam na hora, que a cliente já saía com a mão seca. Aí teve uma seguidora abençoada que falou assim que era tudo mentira, que eu fazia alguma coisa pra esmaltação, que eu mentia. Tipo assim, eu fazia alguma coisa e esperava a esmaltação secar pra depois falar que secou na hora, que era tudo mentira. Então vocês ficam na live, vocês vão ver que a esmaltação vai secar na hora, tá? Eu não vou pausar a live, não vou encerrar e voltar depois não, tá? Vou socar meu dedo aqui, ó, na unha dela. Pra vocês verem, porque eu tô, ó, eu tô revoltada. Vou passar um cintilante por baixo, eu vou passar só o taça de cristal, gente. Clarinho, é bom que você já aprende a fazer a esmaltação clarinha. É inveja, não tô com o que falar. Você acha? Falou que é mentira que a minha esmaltação não seca rápido não, que eu faça alguma coisa. Misericórdia. Quando faz o curso online, pode entrar no grupo? Não tem grupo do curso online. O suporte é dentro do próprio curso. Ai, Gabi, tá tão linda a sua unha curta. Tá, né? Hashtag apaixonada. Eu acho que essa é a unha mais curtinha que a gente já fez. Não, já teve mais curta. Já? Uhum. Vamos lá. Olá, tudo bem? No Esporte Espetacular, nem este domingo. Manicure vai ensinar pra você como secar o seu esmalte rapidamente. Samuel tá aqui vendo a live da tia dele em outro celular. Nem pista, fica conversando. Peraí, calma aí. Oi, Samuel. Não consegui ver. É meu sobrinho. É meu sobrinho, então. Outra mão. O óleo que você passou não atrapalha na duração do esmalte, né? Não, amiga. Já é feito pra isso. Já esse óleo. Esse óleo aqui, quando eu falo que é milagroso, porque é milagroso mesmo. Quem mandou ponto de interrogação, manda de novo a pergunta. Onde tem, vem se o capeta percebe. Quando o capeta não vem, a gente lhe manda o secretário. Pra que serve esse óleo? Pra hidratar, pra crescer a unha. Agora eu vou passar o taça de cristal e fazer a palitação. Da Dylos. É lindo esse esmalte. Maravilhoso. A cara da riqueza. É, Fabi, seu site já voltou a funcionar? Não. A loja tá mudando de cidade, gente. Enquanto não mudar, a gente não consegue vender. Você só palita na segunda camada? Por quê? Porque não tem necessidade de palitar na primeira porca de tempo. Só quando é branquinho que eu palito na primeira. Aqui não. Porca de tempo. Esse óleo hidrata? Ele é próprio pra isso. Pra hidratar, sim. Não é todas as lives que as modelos lêem, só as da Fabi. Ah, obrigada. Às vezes é a quantidade de cliente, né, gente? Ou de cliente, ou de pessoas na live. Sempre procuro, né? Tirar dúvida, ler comentário, bater um papo. É. Cuidado só a pontinha da unha, tá? Ah, tá. Bater um papo, algumas conversas. Porque ficar falando só de unha também cansa. Eu canso, porque o celular já fica perto do rosto. Qual é a marca do palito? Rosa e cheia de charme. Ó, e esse óleo... O palito, gente, ele escorrega... Igual que abo. É, rapaz. Eu nunca sabia que eu botava o trismote por baixo. É, na verdade, eu não sou acostumada a colocar em... Em cor clara, não. Mas hoje eu coloquei. Ajuda no manchar. Boa tarde. Qual a melhor acetona ou removedor? Eu uso da Cincolutex. Ele é um removedor à base de acetona. Ó, quando você faz o polimento, passa o óleo milagroso, ó, facilita. A unha tá lisinha. Você não passa raiva. Boa tarde. Qual a marca do seu alicate, por gentileza? Na live, eu usei da Mundial 777. Onde compra esse óleo? Você pode comprar na perfumaria, na sua cidade. Ou você compra lá no site da Nath. O jeito que a Fabi encosta o dedo, eu já tinha borrado tudo. Ai, eu nem percebo. Você acredita? Não percebo mais na live. Ai, que legal, gente. Obrigada pela presença. Volte sempre. Semar as pontas com esmalte. Dura mais a esmaltação? Não. O que dura é a técnica. Na verdade, eu passo esmalte na pontinha porque tá sem esmalte. E a unha, ela precisa estar pintada por completo. Porque depois vai ficar aparecendo essas pontas esbranquiçadas. Né? Mas não é pra durar, não. É só pra... Pra deixar a unha toda pintada por completo. Olha só, eu também ensino, tá, gente? Dentro do meu curso online é fazer uns branquinhos lindos assim, ó. Branquinho não, clarinho lindos, ó. Vocês viram que eu pego bastante esmalte, mas a minha esmaltação não fica grossa? Eu pego bastante esmalte, mas não fica grossa. Onde eu consigo esse palito? Na rose cheia de charme. Quando eu encosto meu dedinho assim nas laterais é porque o esmalte empossou. Pra ver se doer alguma coisa do palito aí você me fala, tá? Não, não é pra dar não. Fabi, você é parente da Thalita Cardoso? Não. A minha maior dificuldade é a esmaltação. Vem fazer meu curso, mulher. Olha só que coisa mais linda isso daqui. Outra mão. Onde você passa o esmalte? Na mão? Acho que o restinho aqui só... Na luva. Gente, pode comprar esse óleo maravilhoso porque é top. Eu comprei, amei. E esse palito também é lindo. É maravilhoso. Esse aqui é o melhor palito que tem. Vocês não vão encontrar nenhum palito melhor do que esse daqui, gente. Ele é surreal. Não é palito fino. Ó, empossou aqui, ó. Eu encosto. E já desempossou. É, Fabi, a Tawani não é mais sua modelo? A Tawani é. Ela veio fazer o pé semana passada, eu acho. Semana retrasada. Só que ela não faz mais a mão, porque agora ela faz esmaltação em gel e eu não faço esse procedimento. Então, ela faz a mão em outro lugar. Ah, parou de esmaltação tradicional? Parou. Porque agora ela viaja, ela fica muito tempo fora. Ah. E aí a esmaltação em gel, né, que não descasca as pontas, pra ela é mais uma. Mas ela vem fazer o pé. Sabe aquele pé que eu fiz, que eu postei, que eu falei que eu passei aquele verde da risquê, que eu não gostei? É o pé dela. Inclusive, tem que mandar mensagem pra ela vir semana que vem e fazer o pé dela. Ó, tem essa. Deixa eu ver aqui. Raíra Coimbra. Ela me mandou várias vezes se a gente podia responder. Só que até agora eu não vi a pergunta dela. Então, manda de novo. Porque as perguntas, elas não vão... Elas não aparecem pra mim do mesmo jeito que aparecem pra vocês. São tudo aleatórios. Ó, enquanto a Gabi falou tudo isso, já subiu 10 comentários. Né? A Gabi não consegue colocar o dedo lá e fazer voltar os 10 comentários. Porque se ela borrar essa unha... Eu vou ficar muito triste com a Gabi se ela borrar, gente. Então, ela não pode mexer no celular agora. Ou você manda de novo até a Gabi conseguir ler. Manda comentário curto. Ou você depois me manda no direct que eu te respondo. Ou você vem fazendo o curso que você terá todas as suas dúvidas também respondidas. Esse palito é perfeito. Demais. Nossa, eu tô amando esse clarinho nessa unha curta da Gabi, cara. Ó, empossou. Encosta aqui o dedinho e desempossou. Que esmalte empossado na lateral. Aquela barriguinha. Ninguém merece. Ó. É, por que o seu esmalte tem uma boa durabilidade? Porque eu passo 3 camadas de esmalte. O esmalte não pode tá velho. Não pode tá cheio de óleo de banana. Não pode tá grosso. Eu passo 3 camadas. Pincel bem carregado. Porém, eu distribuo de forma correta que não venha ficar grosso na unha da minha cliente. E fica essa lindeza aqui, ó. E fica essa lindeza aqui, ó. E dura, hein, gente? Quando da bolinha, o que você faz? Eu passo um ótimo extra brilho que tira. Tramando ali. Esse aqui é o passo de cristal da Dylos, tá? Qual o esmalte você passou por baixo do taça, Fabi? Eu passei o Eu Te Apoio da marca Nath. E quando eu falo que vocês vão ter um trabalho com o mesmo resultado do meu trabalho, é porque eu ensino a forma que eu trabalho dentro do curso. Não tem segredos, não tem truques, eu não escondo técnica. E também não é um curso onde eu vou lá, ministro a aula de qualquer jeito pra terminar logo, fico mais fazendo do que ensinando, não. É um curso super completo, onde realmente vocês vão aprender, tá? Tem alunas que entram pro meu curso que não sabem nada e arrebentam o trabalho hoje. Tem um trabalho magnífico. Então, o curso Manicura Iniciante pode fazer, quem já está na profissão pode fazer. R$ 59,00, tem certificado, tem acesso ao Itali. Se vocês comprem, é de vocês pra sempre. Tem suporte dentro do curso. Esse valor de R$ 59,00 pode parcelar no cartão de crédito, pagar a vista no boleto e também aceitamos PIX. Vou deixar o link aqui mais uma vez. Comece hoje mesmo, já fazendo o curso. E tem aí excelentes resultados e uma agenda lotada de clientes. Gente, hoje, acho que hoje é uma das lives que o povo tá mais perguntando do óleo. Vou mostrar de novo pra vocês o óleo, tá bom? Olhem só, gente. Como que escorrega. Vocês viram que tava bem ressecada? A cutícula dela na hora que eu empurrei a seco. E aí eu passei o óleo junto com o amolecedor de cutículas. E olhem isso, gente, como que escorrega. Então, quando a cliente vem com a cutícula ressecada, eu nem li. Ela mandou de novo um comentário, mas tava muito grande, eu não consegui ler. Como que é o nome dela? Vai subindo, vai. Essa aqui? Não, pode ir. Vai, vai. Vai. Essa menina aí, ó. Eu já fiz o curso já. Eu sou a mesma... Eu uso a mesma setona que você. Porém, na hora de tirar os borrões, não sai tudo e fica incomodado. Que você me aconselha. Você pode trocar de removedor. Tira a foto desse contorno. Eu tiro. Eu indico os materiais, gente. Mas caso não dê certo pra vocês, vocês podem mudar. Às vezes é a unha que não se adapta, né? É. Ou a técnica que você tá usando pra remover. Depende. Quero fazer seu curso. Eu e minha filha, Luciana Silva. Vamos fazer. Mas, mulher, ó, você tá se matando, mandando aí na live, falando. Se você fez o curso, você poderia ter colocado dentro do curso essa dúvida sua. Você já tinha sido respondida. Porque no curso tem suporte. Aqui, a live, a gente não consegue definir quem é aluna e quem não é. Então, a gente responde todas as mensagens, tudo junto e tudo misturado. É. Por que você não faz procedimento em gelo? Porque não me atrai. A técnica. Você pinta com a caneta do esmalte em pé ou deitada? Meio termo. Nem em pé e nem deitada. Vou fazer essa remotação nas minhas unhas e te manda o foco depois. Manda. Nossa, tão bonito na unha corta da Gabi. Quero aprender essa técnica pra limpar. Eu vou limpar aqui e vocês ficam de zoe. De zoe bem arregalada. Onde acha esse palito? Na rose cheia de charme. O nome do esmalte? Taça de cristal da Dylos. Você é melhor. Obrigada. Por que o esmalte fica manchado na raiz da unha? Porque tá colocando pouco esmalte, tá colocando peso na hora de pincelar. E aí fica manchado. Porque em vez de você depositar, você está o que? Tirando esmalte da unha da sua cliente. Vem pra Fortaleza. Eu fui o ano passado em Fortaleza. Ministrei, participei de um evento. Fui palestrante. Agora em Fortaleza sem previsão. Fabi é uma ótima profissional. Obrigada. Fabi, você é maravilhosa. Obrigada. Você é tão bonita. O que é que eu tô fazendo? Eu tô... Eu tô trocando. A mãozinha, Gabi. A marca da base. Da Nath. Base da Nath. Quando o esmalte racha, não, não. É porque você usou extra brilho. O extra brilho, ele craquela mesmo. O valor desse seu curso vai até quando? Ah, não tem data pra gente mudar. Mas do nada a gente pode mudar. Então, aproveita, gente, que o curso tá 59 reais. Você usou algum esmalte por baixo desse aí? Usei o cintilante. Eu te apoio. Da marca Nath. O que fazer pro esmalte não craquelar? Não passar extra brilho. Eu fiz o curso e gostei muito. Obrigada. Pede pra Fabi dar uma latinha no meu trabalho, Gabi. Romênia. Se você é minha aluna, você pode mandar uma foto do seu trabalho aqui no meu Instagram. Olha, gente, eu tô tão apaixonada nessa unha curta aqui da Gabi. Olhem isso. Que coisa mais linda essa unha, gente. Dá pra fazer a unha curtinha e deixar bem feita? Dá! No final da esmaltação, você passa alguma coisa? Vou passar extra brilho. Vou passar mais uma camada desse aqui ainda, gente. São três camadas do esmalte. Pra quê? Pra cobrir qualquer imperfeição que tenha ficado com essas duas camadas do taço de cristal. Cobrir alguma imperfeição. Você vai ser uma boa diferença e tem? Eu vou, acho que eu vou só um dia na Beauty, a não ser que me chamem para palestrar, né? Participar de algum congresso lá dentro. Se não me chamarem pra nada, que eu acho que não vão chamar, gente, eu vou só um dia. Vou ver um dia, se eu vou no domingo. Acho que eu vou no domingo. E aí depois eu venho embora. É muito caro, gente. Ainda mais que eu moro uns 500km. Imagina, tá bem. Muito caro, hotel. Hotel sobe o preço horrores. Quando é Beauty Fair em São Paulo. Eu durmo nem pra reservar antes, né? Dá pra reservar. Dá. Inclusive eu já tenho que reservar, porque o ano passado eu quase não consegui hotel. Graças. Lota tudo. Eu dei três mãos de esmalte e saiu rápido. Porque talvez o esmalte tava grosso, velho, cheio de óleo de banana. Porque, gente, não é três camadas em si, tá? Que vai fazer o milagre. É isso daqui, ó. É saber distribuir, ó. O esmalte. Gabi, qual esmalte você indica para iniciante ou alicate? Qual você indica? Alicate eu gosto muito da Mundial. 777. E esmalte você pode usar todos. Todas as marcas. Não tem uma marca específica pra você começar. Esse dedão aqui, Gabi. Sangue de Jesus tem poder. Fala igual Miguel. Misericórdia, gente. Eu amo. Se eu soubesse o tanto que eu amo esse dedão da Gabi. Cara. Tanto que eu amo esse dedão. Vocês não têm noção, galera? Agora, a última camada. Ai, tá 15%. Pera aí. Calma aí. A gente tem que pegar a extensão. Vai. Vou pegar. Tá aqui, ó, nessa bagunça. A moça perguntou como usar o óleo. A larga vai ficar salve. Depois você assiste ela no começo, que eu ensinei certinho, tá bom? É mais fácil você ver a técnica do que eu falar pra você. Falando, você não vai entender. Pera aí, gente. Eu não vou com uma pra carregar. Deu 15%. Ai, minhas pernas. Ai, Jesus. Tô igual. Travando as pernas. O Senhor Jesus da glória. Meu pai da misericórdia. Ai, Gabi, olha. Quase que vai uns cinco vidros pro chão. Gabi. É, elas vão piar pro marido do pai. Ele vai mandar ele colocar a mão naquele fio ali. Ai, essas gaminhas de marido não é muito bom. Misericórdia. Jesus amado. Agora o coração, olha aí. Olha esse daqui da pontinha. E é que eu não coloco a mão ali. Tá com medo? Ai, gente. Quando ele chega, a doença não aguenta. E vai embora. Tá carregando, pronto. Última camada, gente. E fiquem tranquilas que vai secar rápido. Porque Jesus tá aqui no barco. Você espera quanto tempo pra secar entre uma de mão e outra? Nenhuma. Olha, eu tô passando. Passo uma mão em uma mão. E depois já venho passando na outra. Por que você passa esmalte na ponta das unhas? Porque tá sem esmalte. Tem que pintar a unha toda. Eu não posso deixar a unha sem esmalte, entendeu? E aí, às vezes, você passa o esmalte em cima. E a ponta acaba ficando sem. E aí, o que que eu faço? Eu vou e passo na ponta. Pra ficar, ó, tudo bonitinho. Tudo preenchidinho, ó. Pra não ficar faltando esmalte, entendeu? Menina, que cor e marca ela está usando? Taça de cristal da Ilus. Ó, passo o palito fazendo contorno. Contorno. Bem bonitinho, ó. Ó, tá passando com cuidado. Até o esmalte parar de escorrer. É, menina. Sempre quebra no mesmo lugar que passa, hein? Lixar corretamente. Às vezes pode ser a forma do lixamento. Qual o valor do pé e mão? Eu cobro 90 reais pra fazer pé e mão. Amanhã, gente, eu vou fazer live amanhã cedo, tá? Amanhã tem a Dani. Também faz uns 15 dias, eu acho, 20 dias que eu não faço a mão dela. Abri, qual o palito? E aí, qual a necessidade de passar o palito? Eu passo em pé o palito. Encaixo lá dentro da unha. E passo. E passo. E aí, eu vou desenhando o contorno da cutilagem que eu fiz, ó. A moça falou assim, se eu vou passar três camadas, os clientes não gostam, porque o lado fica grosso. Mas precisa você falar pra sua cliente que você vai passar três camadas? A cliente nem percebe. Né? Gente, vocês têm que ter jogo de cintura. A cliente nem percebe. Eu acho, na minha opinião, eu acho que três camadas é bom porque ela protege mais. Três camadas, gente, a cor fecha melhor. Tem marca que o esmalte é ralo. Três camadas fecha melhor. Às vezes, com duas camadas, o seu contorno não fica legal aqui, ó. Pode acontecer de sair esmalte num cantinho, ficar falhado próximo da cutícula. E aí, a terceira camada é aqui, ó. É pra você arrumar toda a imperfeição, entendeu? Você vai arrumar qualquer imperfeição que tenha ficado com as duas camadas. O que não pode é você deixar a cliente ir embora com o contorno feio, com a esmaltação zoada, com a esmaltação rala. O que não pode é isso acontecer. E aí, você tem que pegar e ter um diálogo com o seu cliente. Ó, você quer duas camadas? Tá bom. Mas olha aqui o contorno como é que tá. Tá falhado. Você vai querer ir embora com a esmaltação assim? Ou você vai deixar eu trabalhar e fazer o correto? É assim que funciona. Imagina se o seu cliente pede um branco puríssimo. Duas camadas. Misericórdia. Tem uma moça aqui, a gente vai chamar o Estúdio Fernanda Avelino. Ela disse que acabou de dar seu trabalho no YouTube e já veio te assistir. Ai, que legal. Alguém chegou e já se deparou com uma live. Seja muito bem-vinda. Já me segue. Aqui você vai encontrar muitas dicas, vídeos. Gente, vocês fazem o que com os arcados inutilizados? Tem um monte. Que tristeza. Eu uso pra cortar a unha. Não, obrigada. A Bia é uma ótima professora. Isso, obrigada. E se o esmote for bem cremoso, dá certo também em três camadas? Dá, esse daqui é cremoso. Você passa o palito, deixa eu ver se consigo colocar isso aqui. Você passa o palito em pé na matriz da unha e deitado na lateral? Ó, deixa eu explicar pra vocês como que é. Eu sou canhota, tá gente? Então, eu vou mostrar do meu jeito canhoto de ser. Aqui, ó, eu deito. E aí, quando eu venho pro lado esquerdo, ou quer dizer, eu coloco em pé lá dentro. Quando eu venho pro meu lado esquerdo, eu continuo em pé. Por quê? Porque eu tô enxergando pra onde tá indo esse palito, entendeu? Na hora de passar pra lá, eu continuo com ele em pé. Porém, aqui, ó, eu deito do meu lado direito. Se eu passar com ele em pé, eu não vou enxergar pra onde tá indo o palito. Então, do lado que eu não escrevo, do lado que não é meu lado, eu sempre deito. Então, aqui, ó, indo pro lado esquerdo, porque eu sou canhota, é ele reto. E indo pro lado direito, chegou aqui, eu deito. Porque se eu for com ele reto, igual no lado esquerdo, eu não enxergo pra onde esse palito tá indo. E aí, eu posso tirar esmalte e errar a palitação. Deu pra entender? Deu pra entender? Ó, do meu lado esquerdo, sempre reto, em pé. Do lado direito, eu deito. Porque eu sou canhota. Agora, se você é destra, se você é destra, do lado direito, você vai com ele sempre em pé, mesmo na lateral. E do lado esquerdo, você deita. Entendeu? Muito obrigada pela dica. Deus abençoe grandemente. Amém. Caso seja pra fazer a própria unha. Pode ser sempre em pé? Eu faço a mesma coisa. Daqui da unha da Gabi. De um lado deitado e do outro em pé. É, Fabi, a Dani de amanhã é a Dani do hospital? Não, a Dani do hospital já faz mais de um ano que não faz nenhum comigo, ela foi embora pra São Paulo. É a Dani do consultório. Fabi, eu comprei o kit da Nath, veio o adesivo. Eu uso só quando a esmaltação é escura? Adesivo? Não, você pode usar em qualquer esmaltação. Eu uso palito de madeira. Esse de ferro não machuca, não? Não, não machuca. Aí a própria Gabi já respondeu. Não, não machuca, menina. Eu posso passar 50 vezes aqui o palito. O importante aqui é o jeito, não é a força. Só machuca se você colocar a força, entendeu? Aí você não pode colocar a força. Gabi do céu, que unha linda. Caraca, mano. Tá parecendo esmaltação em gel. Diz que eu gosto, gente. Efeito de esmaltação em gel. Que contorno perfeito. Obrigada. Vou falar pra vocês uma coisa, gente. Eu sou louca pelo meu trabalho. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Demais, demais da conta. Quando eu acordo de madrugada, é que às vezes eu perco o sono, tá? Eu sou muito ansiosa. Passa muita preocupação, muita coisa na minha cabeça. Eu preciso tratar isso. Às vezes eu tô muito ansiosa, preocupada com alguma coisa. E eu acordo de madrugada. E tem duas coisas que eu fico vendo. Uma é unha e a outra é decoração de casa. Coisa de arquitetura. Eu fico vendo. Você tá passando o óleo ou base agora? Extra brilho. Óleo é pra uma coisa. Base é pra outra coisa. E o extra brilho é pra outra coisa. Cada um tem a sua função diferente. Vai ter decoração? Não, já tô passando o extra brilho pra finalizar. Tem uma base específica pra durar mais o esmalte? Não, gente. Não é base que dure esmalte, não, tá? É a técnica da manicure. Tem que aprender a técnica correta pra durar a esmaltação. É a Gabi que tinha as unhas enormes? É. A própria. E qual marca o extra brilho? Da Nath. Adoro ver decorações de unhas e de casa. Eu amo ver decoração de casa, arquitetura. E agora vocês não sabem, gente, né? O Miguel, meu filho, ele tem... Vai fazer quatro anos. Dia 22 agora. Dia 21 de julho é o aniversário dele. E desde quando ele tinha três meses de vida, eu sempre fiz mês-versário, né? Até um ano e depois as festas. Só que eu sempre paguei pra fazer festa, né? Sempre paguei decoradora. E é um absurdo de caro. Olha, eu tô falando que isso aqui é caro, tá, gente? Da mesma forma que a gente fala que o trabalho da manicure é caro. Ah, tá bom. Pode ler, depois eu li o comentário dela. Fala. Não, ela falou assim, Gabi, suas unhas são maravilhosas. Maravilhosas, então coloca mais alongamento, não. Mas ela nunca usou alongamento, não, menina? Eu não usei. Aí, gente, sempre paguei pra fazer decoração. Só que, gente, o valor é bem alto, tá? Tá, né, Fabi? Muito alto. Falei, quer saber? Dessa vez, dos quatro anos, eu que vou decorar a festa do Miguel. Gente, eu nunca decorei uma festa? Nunca. Aí, eu fui pesquisar, porque hoje a internet, gente, com a internet você consegue tudo. Pesquisei tudo sobre decoração, já comprei tudo no Mercado Livre, todos os itens pra decoração. E eu que vou decorar a festa do Miguel. Eu que vou decorar tudo. E ele que é da Patrulha Canina. Nossa, melhor ainda. Da Patrulha Canina. O esmalte é a taça de cristal. Esse é o trabalho de tirar a bolinha dos esmaltes, Fabi. Ó, vou ser verdadeira pra vocês. Esse daqui tira. Só que eu não sei o que aconteceu, que esse daqui, o lote... Não sei de que jeito que veio o lote, que agora não tira mais. Eu tenho ainda esse daqui do lote, ó. Do lote que tira as bolinhas. Mas eu não sei o que aconteceu lá, que o lote... Veio zoado e não tá tirando mais bolinha, não. Aí, quando acabar esse daqui do primeiro lote, eu tô ferrada. Fazer decoração é uma delícia, mas a canseira que dá é pra acabar. Ai, gente, nem me fala. Vai ser a minha primeira. Já programei tudo na minha cabeça como que vai ser. E o negócio vai ser aqui na minha casa ainda, pra 30 pessoas. Como que eu vou socar 30 pessoas aqui na minha casa? Eu não quero, na verdade, eu não quero gastar, entendeu? Porque... Mas é sempre bom, tipo assim, uma vez, né? Que nem agora, você vai fazer o Miguel. É totalmente diferente. Eu não quero gastar, gente. Essa é a realidade. Mas também eu não quero passar em branco a festinha dele, que todo ano eu fiz, né? Então, eu vou fazer a comida. Dessa vez, não vai ter buffet. Como eu cozinho muito bem, as pessoas que vão vir já são acostumadas a comer a minha comida. Elas amam, pelo menos falam, né? Então, eu vou fazer a comida. Eu que vou decorar a festa. Já vi tudo. Toalha, painel, cilindro, boleira. Já encomendei o bolo. Já comprei bolo fake pra enfeitar a mesa. Entende? E é isso. A vida é vivendo e aprendendo. É, sou do Rio de Janeiro. Vou fazer o seu curso e vou abrir o meu espaço. Arrasou! A única coisa que eu não sei fazer, e eu vou ver se a minha amiga faz pra mim, é aquele arco de bexiga de balão, sabe? Que eu vou ver se ela faz pra mim. Porque eu não sei fazer e também não tô com interesse de aprender, não. Tá bem, qual é o nome desse palito? Rose cheia de charme. Tirar o borradinho aqui, gente. Deixa eu ver se tá carregando o celular. Ó, não tá carregando. Eu só tô passando raiva com esse telefone. Em vez dele carregar, ele descarrega. Preciso levar pra ver se alguma coisa é dentro dele. Mas pode ser a sujeirinha da... Todo descarregador fica assim. Aí tem que ficar virando o carregador, sabe? Mas pode ser a sujeira. É, tomara. Qual o seu arco se tira foto? Eu uso o S22. Gente, eu não iria aguentar ser modelo, gente. Como demora pra fazer muito a mão. Ai, eu adoro. Mas sendo modelo ou não sendo modelo, se você quer um trabalho bem feito, você tem que esperar o tempo da profissional. Tá? Porque sendo modelo ou não sendo modelo, gente, eu demoro do mesmo jeito. Aqui é assim. Se quer trabalho bem feito, tem que vir, tem que esperar. Mesmo quando não é modelo. Porque eu não trabalho com pressa, não. Porque é o seu nome que tá em jogo. Porque é meu nome que tá em jogo, ó. E outra coisa. Entregar um trabalho assim, ó. Entregar cutícula fina assim, sem machucar. Entregar uma esmaltação assim, com três camadas, bem fechadinha, com efeito esmaltação em gel. Isso aqui é tempo, gente. Não dá pra fazer rápido, de forma alguma. Rápido? Consegue fazer. Só que também... Se eu fazer rápido, tá? Ela tá falando de mim. Se eu fazer rápido, eu vou tirar bife de todos os dedos. Não vai ficar legal. Então, ó. Entregar trabalho de qualidade é tempo, gente. É tempo. Sua unha é quanto? Eu cobro 90 reais, pé e mão. Eu também não sei fazer nada correndo. Nossa, se eu fazer correndo aqui não dá certo. Começa a me dar uma tremedeira. Aí, quando você tá fazendo correndo, você quer fazer mais correndo ainda. Quando você vê, você já zoou tudo o trabalho. Eu sou assim, não sei vocês. Melhor fazer assim, ó. Com cuidado. Fazer com calma, com carinho. Cobrar um valor justo. Também você não vai demorar duas, três horas e cobrar 20 reais pé e mão. Cobrar um valor justo. Demora, mas cobra um valor justo. Você usa alguma coisa junto na acetona? Não. Só o removedor da CINCLOTEX. Esperar a unha da Gabi crescer mais um pouquinho pra gente fazer um degradê. Eu fico assim também. Pra assim, quando você faz rápido, te dá mais ansiedade ainda pra você terminar. Aí, o que era pra dar certo, acaba dando tudo errado. Eu sou assim, tá, gente? Eu, Fabi Cardoso. Eu não sei vocês. Aí, começa a dar errado, já começa a me dar um xilique. Um nervoso. Ela também não gosta de fazer ela correla. Também não? Boa tarde, meninas. Boa tarde. A cor usada foi o Taça de Cristal, tá? Pra quem perguntar aí. Ó, essa daqui é uma cutícula fina. Que tem que ter muito cuidado, gente. Se não tiver cuidado, você vai tirar um monte de bife. Porque a gente trabalha o quê? Com o material pérforo cortante, certo? Aí, às vezes, você fala. Ah, eu tenho 30 anos de profissão. Vou chegar e vou arrasar. Vou meter o alicate pra cima. Ilusão, gente. Ilusão. Se você corta uma cliente e ela tem diabetes, misericórdia, Senhor. Ora, reza. Né? Busca o que você crê pra ela ir atrás, cuidar e cicatrizar. Ó, não é fácil fazer uma cutícula assim e deixar assim, ó. E deixar esse contorno. Não é fácil. Ó, gente. Não é fácil. Olhem só. Por que eu vou passar no bife se acontecer? Eu uso um pozinho que se chama Lapsam em pó. Ele é maravilhoso. Estanca na hora. Essa hora é muito importante. Tô de olho, nem tô piscado. É, porque aqui também, ó. Se você não tiver cuidado e você escorregar esse palito, você vai borrar a unha. É melhor você ter calma aqui do que você escorregar o palito, borrar. E se você borra uma unha dessa daqui, você vai ter que arrancar tudo e fazer tudo de novo. Então, a pressa, ela é inimiga da perfeição. Ó, com bastante cuidado, ó. Ó, gente. Dedão, Gabi. Só que já falo que demora, mas garanta o meu trabalho. É. Demora, mas garanta o seu trabalho. Como você usa Lapsam, o meu não estanca. Mas o seu é em pó? Eu uso em pó. Eu não uso spray, não. Ó, cuidado, porque essa cutícula, ela tá bem hidratada, ó. Então, acaba dando uma escorregada, ó. Ela tá bem hidratada por causa do amolecedor. Por causa do óleo que eu usei. Quantas gotas você coloca no esmalte, óleo de banana? Eu não uso óleo de banana. Esmalteria, safira. Sou grata a Deus por sua vida. Te sigo desde o começo. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Gostou da vida? Gostou da vida. Você já tá no Ricardo, não é? Tá muito linda, cara. Olha. Tá muito linda. Quanto tempo leva pra fazer? Gente, eu não foco em tempo. Eu foco na qualidade do meu trabalho. Então, assim, cliente que faz toda semana, você vai demorar um tempo. Cliente que faz a cada 15 dias, você vai demorar outro tempo. Cliente que demora muito pra fazer, você vai demorar um tempo. Cliente que tem cutícula fina, pouca cutícula, você vai demorar um tempo. Já a cliente que tem cutícula grossa e muita quantidade, você vai demorar outro tempo. A cliente que gosta de esmaltação sem decoração, você vai demorar um tempo. E a cliente que gosta de decoração, você vai demorar um outro tempo. E isso é muito relativo. Como voltar a atender com um bebê pequeno? Se você tiver uma rede de apoio, ajuda muito. Com 30 dias que o meu filho nasceu, eu já voltei a atender. Meu marido foi minha rede de apoio, é até hoje, porque a gente trabalha junto. Então, eu comecei atendendo uma cliente por dia. Tem dia na parte da manhã, conforme foi passando os meses, eu fui aumentando a quantidade de cliente. Quando ele completou um ano de idade, eu voltei a viajar. Meu marido fica com ele e eu viajo. E é assim que funciona. A verdade é uma rede de apoio, é maravilhoso. E eu vou falar pra vocês, tá? Mesmo com rede de apoio, é difícil. Porque é 100% a mãe, se vocês forem observar. Quando eu voltei a trabalhar, que meu filho tinha um mês, eu trabalho na minha casa, certo? Então, eu trabalho no meu salão. E aí, lá de dentro, eu ouvi o Miguel chorando pra dormir. Por quê? Porque começou a acostumar no peito. Porque a criança, quando chora, o que a gente faz? Coloca no peito pra acalmar. O peito acalma. Eles sugam e acalma. Isso é real. Então, se você tem um filho, você não sabe, seu filho tá com cólica, coloca no peito. Vai acalmar muito. Então, às vezes, ele queria dormir, e aí, eu atendendo a cliente, eu tinha que ir lá. Aconteceu poucas vezes. Meu marido, coitado, já que eu tava suando dentro do quarto, chacoalhando o menino, o menino dormia. Por quê? Porque eu tava acostumando no peito. Aí, eu desacostumei do peito. Aí, conseguiu. Mas não é fácil. Mesmo com rede de apoio, não é fácil. Fica doente, é você que tem que levar no médico, porque ele só quer você. É a mamãe, é a mamãe. Né? Né? Acorda de madrugada, é a mamãe, é a mamãe. E é isso. E aí, como meu filho, ele nasceu prematuro, meu leite demorou pra descer. E aí, eu complementava com fórmula também. Então, de madrugada, quando ele acordava, eu dava um pouco de peito, e meu marido ia lá, fazia fórmula, e complementava com a fórmula, fazia ele arrotar, e colocava ele pra dormir. E eu voltava a dormir. Então, assim, é complicado, mas também não é impossível. Então, eu dava um pouquinho de peito pra ele, e aí eu voltava a dormir, meu marido dava fórmula, e colocava pra dormir. Toda criança, todo bebê que tem nascido, quando eles usam fórmula, leva a pitamil? Não. Tem bebê que usa anã, usa a pitamil. Nossa, pensei que fosse a pitamil só. Não. Miguel, ele usava a pitamil. Aham. E eu nunca dei nã, porque sempre falavam que o nã resseca muito, né? E ele já tinha cólica, então eu dava a pitamil pra ele. Gostou a minha irmã, quando nasceu, tem tudo que fazer. Vai, o leite, até leite no copinho, quem dava era leite. E você quer saber? Você pode falar assim, eu cuidei dos filhos da minha irmã, e eu tenho experiência, quando você tiver o seu, parece que você não sabe de nada. É, Fabi. Porque eu tenho o Miguel, eu tenho experiência com o Miguel. O filho da minha cunhada nasceu, parece que eu não tinha experiência de nada. Sério? Até pra dar banho em ele, eu fiquei meio sem jeito, eu fiquei no hospital com ela, né? Mas não dei banho no hospital. Aham. Mas a Gabi, completamente diferente do Miguel. O Miguel nasceu, gente. Sete e pouco da manhã, e ele dormiu o dia inteirinho. O da minha cunhada nasceu uma e pouco da tarde, foi dormir nove horas da noite. Caramba. E ela é operada na cama, quem tinha que fazer o menino dormir. Você. E eu naquele, enfim, vocês acreditam, eu fiz uma oração pro menino dormir, Gabi. Fabi. Eu não aguentava mais, porque eu tinha que ajudar ela a levantar da cama, ir no banheiro, e ela teve sangramento, tinha que ajudar ela a limpar, e o menino cagava toda hora, eu tinha que trocar a foto do menino, o menino começava a chorar, e eu colocava no peito dela, pro menino sugar o peito dela, aí deu nove horas, o menino tinha dado uma cochilada, aí a enfermeira chegou pra mudar de quarto, o menino acordou. Depois só dormi três horas da manhã, Gabi, o moleque chorando, só dava ele no hospital chorando. Eu falei, Senhor do céu, Pai eterno, eu tive que ir no corredor, eu fiz uma oração, eu orei pro menino dormir, gente. Eu orei pro menino dormir, e o menino dormiu. Eu orei, falei, meu Deus do céu, em nome de Jesus, você faz esse menino dormir, que eu já tô chacoaiana aqui, e o menino dormiu. Mas eu tive que orar, porque olha, gente do céu. Foi fácil, não. Aí parece que você não sabe nada. Ai, gente, acabou. Olha isso. Deixa eu arrumar esse ladinho aqui. Esse daqui. Igual a minha, a moça falou assim, com o meu filho. Ai, eu tive que orar, gente. Só a oração que deu certo. pra ele dormir, e eu chacoalhava, chacoalhava, e o menino, cagava. Meu Deus. Falei, fui lá no corredor, eu comecei a orar, meu Deus do céu, em nome de Jesus, Quando a minha sobrinha ganhou o nenê, tinha uma mulher lá, ela, nossa, ela teve a primeira filha dela, teve só uma filha. Aí, depois de não sei quantos anos, a filha, ela teve o primeiro neto. Aí, na época que o Arthur nasceu, as minhas urnas eram enormes. É. Então, eu que trocava o Arthur, eu fazia de tudo, pra minha sobrinha, porque minha sobrinha teve muito inchaça, as pernas dela escorriam assim, sabe? Aí, ela falou, aí ela tocou falar, ela ficava assim, com a cabeça assim, no neném. Nossa, mas é assim que você tá trocando? Mas não machuca o frente? Não, não machuca. Mas, é assim que você coloca ele pra rotar? Eu falei, ai gente, pelo amor de Deus. E eu, pra enfermeira, ele tá com fome, a enfermeira, ele não tá com fome, ele tá com fome, ele tá chorando de fome, falei pra enfermeira. A enfermeira deu um copinho de leite, mas já tinham falado pra mim, se você não for lá insistir, elas não vão dar leite pra ele. Falei, ela, ele está com fome. Aí deram leite pra mim. Ah, teve uma lá que não pegou a minha cara não, porque eu recomei pro, pro chefe dos médicos. É desse jeito. Vai borrar, é mentira, já secou. Olha o borrão, é mentira. É, tá sequinho, Gente, olhem isso. Olhem isso. Uma camada de cintilante, três de... do taça. E a base, né? E a base.